No vídeo anterior eu mostrei como inserir as palavras-chave e como inserir as descrições nas páginas do Wordpress. Neste vídeo eu vou mostrar alguns cuidados que nós devemos ter não só no Wordpress, mas também em outras plataformas ou até se fizeres um site à mão, se souberes código HTML e CSS, estes conceitos que eu vou mostrar são iguais. Embora eu vá em alguns momentos usar o Wordpress, estes conceitos são iguais em todo lado, portanto podes continuar a ver o vídeo mesmo que não use o Wordpress. Uma das questões importantes, técnicas de optimização para botões de busca, é que o conteúdo seja mesmo importante. O conteúdo deve ser natural, o conteúdo deve ser inovador, portanto eu não devo ir copiar o conteúdo do outro lado e meter no meu site. O Google já sabe que aquilo foi publicado, portanto não vai dar valor nenhum àquela página e deve ser atualizado. Portanto, eu não devo ter o site no ar e depois deixar aquilo lá ficar. Deve ter sempre atualizações. Deve haver uma relação entre as palavras-chave. Se tiveres aqui alguma questão em relação a isso, podes ver o vídeo anterior onde eu expliquei como inserir as palavras-chave. As palavras-chave, não só as descrições e o título do site, devem estar completamente amenhadas aqui com o conteúdo. Portanto, isso eu explico no vídeo anterior, podes procurar aí o vídeo anterior e vais encontrar como inserir as palavras-chave e as descrições. Eu no vídeo anterior também falei um bocadinho sobre isto, mas agora vou mostrar melhor como é que se faz. As imagens devem ser otimizadas, ou seja, eu não devo ter isto, portanto isto é o que sai das máquinas fotográficas. Isto é outro exemplo qualquer onde tenha números e letras. Eu devo alterar os nomes para, por exemplo, duas pessoas. Aperto mão.jpg, por exemplo. Esta questão é importante porque o Google não sabe o que é que está dentro da imagem. O Google apenas vê pixels e, portanto, eu tenho que dar um nome para ele saber o que é que lá está. Já vou explicar o que é isto. Vamos passar já às imagens. Eu vou abrir aqui o WordPress. Eu tenho aqui uma página do WordPress qualquer, por acaso é do meu site, e vou aqui a simular que vou querer inserir uma imagem qualquer. Portanto, vou aqui a adicionar média. E vou aqui a escolher uma imagem só para mostrar. Quando eu insiro as imagens, ou quando elas já estão carregadas, é igual, eu tenho aqui de lado algumas opções, algumas informações que eu devo fornecer. Ou seja, não se deve deixar como eu tenho aqui. Que eu tenho apenas aqui um título, mas não tenho aqui uma legenda, não tenho aqui a tag alt. Em HTML também existe a tag alt. Portanto, se só veres HTML, não é tag, desculpa, é o atributo alt, que é posto dentro da tag IMG. E uma descrição da imagem. Portanto, eu aqui não tenho nada preenchido. Devia ter. Isto é importantíssimo para que o Google saiba o que é que esta imagem tem. E, portanto, daqui era só esta questão. Eu vou simular que vou inserir... Aqui os tamanhos não interessam para o Google, o Google não vai por aqui. Eu vou inserir imagem nesta página, só para ficar. Não é que vá ter alguma consequência. Eu nem sequer vou gravar isto depois. E, portanto, a imagem fica inserida. Mais uma vez, eu não escrevi aquilo só para não estar a fazer de perder tempo, mas seria importante escrever. Se quiseres, se a imagem já estiver inserida, podes vir aqui e clicar em Edit. Basta clicar em cima da imagem, só isto mesmo. Clicar aqui no botão, desculpa, no lápis. E aqui temos outra vez as opções que precisamos. Aqui há opções um pouquinho mais avançadas, mas aqui há algumas opções que ficaram para trás. É importante também que a imagem, tal como eu tinha dito há pouco, a imagem tenha um nome que reflita o que aqui está. Eu vou fechar. Vou voltar de imagens, já está, era isto que eu queria mostrar. Eu vou voltar agora à apresentação para vermos o próximo tópico. URLs personalizados. Ou seja, eu em vez de ter o meu site.com barra, por exemplo, página 123, eu devo ter revisão do carro. Não sei, isto é uma simulação, vamos imaginar que era um site que falava sobre revisões de carros. Eu devo ter isto em vez de ter um texto que não significa nada. Não se deve usar o underscore, portanto, aqui o tracinho por baixo, nem palavras juntas. Deve-se usar o hífano. Isto para separar as palavras, se for o caso disso. Eu vou voltar aqui ao WordPress, portanto, se fores programador, se quiseres fazer isto à mão, basta quando escreves o nome do fecheiro, escrever o que é que ele faz. É bastante simples. Aqui no WordPress, como é que se faz? Também não é nada complicado. Basta virmos, eu tenho aqui já aberto o sítio onde isto se faz no WordPress, em Settings ou Opções e Permanent Links, portanto, Permanent Links, Links Permanentes, como é que eles são. É aqui que se define, basta clicar, não é nada muito especial. Eu não sei se estivés isto em português, é Opções, Links Permanentes, penso eu. E aqui basta escolher algum que não seja, por exemplo, este. Este aqui. Vai, o nome da página vai ser 123. Não é nada bom. E este também não. E, portanto, o que é que eu optei aqui por pôr no meu? O nome do post. Ok? Aqui o nome do post. Eu vou mostrar aqui o exemplo onde é que isto se verifica. Eu tenho aqui uma aba aberta já, por acaso, a página que estávamos a editar há pouco. Eu tenho o domínio e depois, como eu escolhi a opção do nome do post, ficou o nome que eu dei àquela página. Portanto, isto é muito melhor que ter aqui a página 123. Velocidade do site. Isto aqui dava para mais alguns vídeos. Neste vídeo eu não vou poder mostrar isso. Existem mais estratégias de SEO. Eu tenho aqui um resumo de algumas importantes, para nós percebermos como é que funciona, como é que o Google dá a melhor classificação aos sites e às páginas. Olha, o domínio do site é importante. Portanto, se o domínio se chamar venda de carros, quando a pessoa procurar no Google por venda de carros, vai aparecer logo. Mas nem sempre nós conseguimos ter o domínio que queremos. O nome do fecheiro. Portanto, o nome do fecheiro que nós criámos foi o que eu vou a vos ver agora. Portanto, o nome do fecheiro ser o que realmente está lá dentro, em termos de conteúdo. O título do fecheiro. Nós vimos isto naquele vídeo onde eu mostro como inserir as palavras-chave. As relações entre as metatags e os conteúdos da página. Falei há pouco e mostro também no vídeo anterior. Portanto, não interessa pôr palavras-chave que não existem dentro dos conteúdos. Isso não interessa. Ser responsive. Portanto, ser responsive significa que é adaptado a vários ecrãs. Portanto, é ecrãs grandes, é ecrãs de um computador fixo ou de um portátil, mas também o estável ativo de smartphones. Isto é extremamente importante. O Google cada vez dá mais valor a isto. E até já se diz que o Google vai cortar, no futuro, vai cortar os sites que não sejam responsive, que não sejam adaptados a vários ecrãs, que vão deixar simplesmente de aparecer. Neste momento, eles estão a aparecer mais abaixo. Portanto, se não forem adaptados a vários dispositivos, aparecem muito mais abaixo. Mas, se forem, aparecem mais acima. No futuro, até esses deixam de aparecer. Portanto, em termos de conteúdos, os conteúdos devem ser atualizados. Ou seja, não interessa eu escrever conteúdos muito bons e depois deixar ficar assim durante 6 meses. Não é importante o Google ver que os conteúdos não foram atualizados e deixar de aparecer. Porque o Google pensa, entre aspas, quem tinha a ver isto já viu. Portanto, não vale a pena continuar a mostrar esta página. A quantidade de visitas. Portanto, quando mais visitas eu tiver, acaba por ser quase uma bola de neve. Porque o algoritmo do Google vê quantas visitas nós tivemos. E, portanto, pensa, não, isto é importante porque há muita gente a ver. Portanto, quando mais visitas conseguirmos, mais vamos conseguir no futuro, porque o Google vai-nos pôr mais à frente. E depois, se o nosso site for falado nas redes sociais, se nós divulgarmos nas redes sociais, se os nossos utilizadores divulgarem nas redes sociais, é extremamente importante, é muito bom. E, portanto, é bom nós termos um botão a dizer, partilhar nas redes sociais, dentro do nosso site. E nós também temos o cuidado de ter uma página de fãs, não uma página pessoal. Atenção que o Facebook tem dois tipos de páginas. E a ter uma página de fãs, onde vamos divulgando também os conteúdos que temos no nosso site. Até aqui são mais algumas, só, não é só, porque ainda são bastantes, algumas coisas que se podem fazer para melhorar ainda. Estas aqui são as mais importantes. Mas há aqui mais algumas que também são importantes para que o nosso site ganhe mais posições, que é eu ter sites que linkam para o nosso site. Portanto, sites que encaminham para o meu site. Portanto, no meu caso, o site se chama-se projectodigital.com. E eu, por exemplo, ter, noutro site qualquer, de um amigo ou de uma entidade qualquer, a dizer, veja aqui a formação no site do projectodigital.com. E a pessoa clica e entra no meu site. Isso é bom. Isso é bom. Mas também não interessa, não interessa ter muitos e se eles não forem de boa idade. Ou seja, vou dar o exemplo da formação. Mais vale eu ter um link do site do IFP ou de uma organização do Estado que seja relativa à formação, que ter, por exemplo, 50 entidades de formação que têm poucas visitas. Portanto, se o site dessas entidades de formação tiver poucas visitas, não me ajudam muito. Mas se tiver milhares de visitas por dia, basta um e já se faz o meu site subir bastante. Também é importante eu ter links no meu site que apontam para outros sites. Portanto, a internet não é uma coisa fechada. É eu linko no site, vou para um outro, vou navegando. Portanto, se é que seja uma navegada na internet, vou andando entre vários sites, entre várias páginas. E, portanto, é muito importante para o Google também que nós tenhamos links para outros sites. Não seja, não sermos um sistema fechado. Também é importante, dentro do nosso site, termos link para outras páginas do nosso próprio site. Portanto, se eu estiver a falar em formação presencial, também posso lá ter um texto a dizer, veja também aqui os links da formação, veja também aqui a página da formação online. Isso também é importante. A própria construção do site, mas isso já está refletido aqui, o aspecto mais importante é aqui ser responsivo. Depois, pode-se registrar em várias plataformas, nomeadamente no Google Analytics, um sistema gratuito que permite ver as estatísticas do site. Google Webmaster tem algumas ajudas para que o nosso site fique melhor posicionado. e tem algumas ajudas também para a correção de erros do nosso site, nomeadamente, se houver links quebrados, ou seja, links não vão para o lado nenhum, dá para detectar lá. Ele diz-nos como corrigir, tem instruções, são plataformas muito simples de usar, basta estar registrado no Google e relacionar o nosso site com elas. Tem que ser feito uma validação, mas isso tem que ficar para outra aula. Depois o Google, este Robots, todos estes aqui, eu podia ter deixado aqui dentro do Google ferramentas para o Webmaster, portanto em português é ferramentas para o Webmaster, porque são algumas ações que se tomam aqui, nesta plataforma. E tanto está tudo explicado, não é nada complicado, basta seguir os passos que lá está. Se procuras no Google o que é o Robots, vai aparecer montes de informação sobre isto. Resumidamente é um sistema que o Google tem para nós podermos limitar zonas do nosso site que não queremos que sejam divulgadas, o Google gosta que a gente faça isso, porque se houver uma área, por exemplo, protegida com palavra passo, não interessa o Google estar a perder tempo a ler e procurar. Portanto, eu posso limitar logo e dizer ao Google, olha, não vás aqui procurar porque aqui isto é restrito. Portanto, mapa XML, portanto, existem sites que basta eu inserir lá o URL do meu site e eles geram o cheiro em XML, seja lá o que isso for, não interessa, e geram-nos um site em XML que nós nem precisamos de abrir e esse mapa é carregado dentro do nosso site. É como se estivéssemos a dizer ao Google, é como se estivéssemos, não, estamos a dizer ao Google qual a estrutura do nosso site. Nós não temos que abrir aquilo, se abrirmos aquilo e não fizermos nada daquilo não faz mal nenhum, está tudo bem, o Google vai entender. E, portanto, os links preparados, eu já tinha falado, portanto, daquela questão de nós termos links que não vão para lá nenhum porque houve alterações. Parece uma coisa, a mim isso acontece, acontece, acontece muitas vezes porque é fácil eu, por exemplo, linkar para um site que depois ele muda o nome da página e, portanto, já não está certo no meu, ou, às vezes, até eu dentro do meu site. Pronto, neste pequeno vídeo mostramos mais algumas ações que se podem tomar para que o nosso site ganhe posições no Google, portanto, isto, mais uma vez, no vídeo também salienta isso, isto não é imediato, portanto, o Google, depende quantas vezes o Google vai passando no nosso site para ver as atualizações e, portanto, se o nosso site estiver mal posicionado pode demorar duas, três semanas, às vezes, um mês até começar a surtir efeito estas ações. De qualquer forma, estas ações não são pagas, não são todas gratuitas, a única coisa que nós podemos perder é o nosso tempo. No entanto, se quiseres ter efeitos mais imediatos, procuras no Google por AdWords. Eu até vou aqui procurar mesmo. AdWords. Isto é um programa do Google. Eu vou clicar aqui mesmo neste. E, portanto, nós podemos pagar ao Google. Isto basicamente é eu pago ao Google para o meu site aparecer aqui bem posicionado. Pronto, tem a desvantagem que é imediato, os resultados são imediatos, no entanto, paga-se. Portanto, essa é a desvantagem. Muito obrigado pela tua paciência. Espero que tenha acesso no posicionamento do teu site ou das tuas páginas no Google e, entretanto, se houver necessidade eu criei novos vídeos sobre webmartening, sobre estratégias SEO, estratégias de obtidação para motores de busca para te poder ajudar a ter um melhor posicionamento no Google. Muito obrigado. 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 Obrigado.